Olá, sou Patrícia Salviani e no vídeo de hoje eu vou ensinar a canção Noite Feliz. Essa é a melodia. E qual é a harmonia? Na harmonia vamos utilizar os acordes de Dó Maior, Dó Mi Sol, Dó Fá Lá e Ré Sol Si, que é Sol Maior. E qual é a harmonia? Na harmonia vamos utilizar os acordes de Dó Maior, Dó Mi Sol. Aqui no Ré Sol Si, a gente também pode substituir por um Sol no sétimo, se vocês quiserem, também fica muito legal. Ou pode fazer o Sol aqui, Si, Ré Sol. E aí você escolhe a melhor inversão. E você pode arpejar também. E você pode arpejar também. Espero que tenham gostado desta linda canção. Inscreva-se no canal e dê o seu like. A gente se vê. Tchau!